Ô Toninho, eu tô mexendo aqui com os pombos, vou fazer um vídeo aqui pra você ver como que é meu pombal. Aqui, né, é a entrada dele, fiz essa escada. Tem esse corredor aqui, ele tá com 70 centímetros, não é um corredor largo, mas também não é muito estreito. Que eu procurei aproveitar o espaço dentro do pombal. O pombal que eu forrei ele com o compreensão de 4 milímetros. Atrás do forro eu coloquei isopor, pra manter a temperatura dentro do pombal. O teto aqui eu fiz essa entrada de ar, coloquei um forro de pino, muito bom esse forro. No corredor aqui eu fiz esse alçapão, pra eu poder guardar a caixa, os utensílios do pombal. Aqui o mesmo esquema. Esse é o pombal de macho meu, cabe aqui em torno de 30, 40 machos só, que eu crio por temporada. Mesmo esquema. Esse outro pombal aqui, também foi tudo no mesmo esquema, eu coloquei esses tijolos de vidro aqui, pra poder entrar um pouco de claridade dentro do pombal. Tô muito satisfeito com o pombal, vim. É um pombal que não perde temperatura fácil. Os pombos meus nunca adoeceram aqui nesse pombal, com nada. Muita saúde mesmo. Então acho muito boa ideia forrar o pombal aí. Obrigado.